e você que tá querendo aprender as vitaminas a vender mais vitamina no dia a dia sempre eu recebo essa pergunta james como que eu faço para vender mais vitamina ali no balcão da farmácia tá primeira coisa que você tem que fazer é entender aprender a própria vitamina porque que se a vitamina a porque se a vitamina b porque que se a vitamina c a e entender o contexto dela porque que as pessoas têm falta porque as pessoas têm carência quais as consequências da carência é dessa vitamina do organismo da pessoa entendeu para assim você se unir de argumentos na hora de você vender a própria vitamina ali que eu vejo muitas pessoas é querendo colocar a carroça nas pretas dos bois ela não sabe nada da vitamina ainda e ela já quer vender a vitamina esse vídeo aqui eu vim dar algumas dicas e instruções para você que você aprende estudar vitamina tá bom eu acredito que a melhor tática de venda é você entender o que você tá vendendo maior tática de venda você entender com que você tá trabalhando em qualquer lugar que você for trabalhar é por isso que quem tem o conhecimento hoje nosso mercado ele se sobressai ele é melhor tá bom então vamos lá que o que você tem que fazer primeira coisa gente se inscreve no meu canal é deixa o teu like aí para ajudar no nosso conteúdo e comenta aí qualquer coisa aí para estar ajudando também nosso a crescimento do nosso canal e indica para os amigos digo para aquele teu amigo que tá aprendendo a trabalhar em farmácia para aprender os medicamentos que aprender as vitaminas né vamos lá que que eu acho interessante aqui que você tem que ter é você tem que ter a habilidade de pegar um tem que ter habilidade de pegar um artigo como esse daqui que eu gosto para vocês aqui ó ler esse artigo e depois resumir esse artigo em palavra-chave que que eu vou fazer aqui com vocês eu vou ler o artigo juntamente com você né tá vendo um artigo aqui na minha tela e daí isso aqui sobre vitamina é né E daí eu vou falar para você como que eu resumiria esse artigo em palavra-chave palavra-chave para quê para ajudar no resumo e para ajudar ali quando você for revisar que já imagina que você vai revisar a revisar o teu estudo só que você vai ter que ler tudo novamente entendeu quando você nota em palavra-chave você vê só uma palavra e você já lembra do artigo que você leu é importante você ler outros artigos sim mas a palavra-chave aqui é fundamental para você é aprender mais rápido mas vamos lá aqui ó sobre a vitamina E a vitamina E também denominada tocopherol é a vitamina lipossolúvel lipossolúvel porque ela é solúvel em gordura tá aqui ó até mostra que ela é solúvel em gordura sendo importante para sendo importante a pressão de gordura no bolo e para alimentar para a correta absorção dessa vitamina E pronto eu vou pular aqui para gente é ver achar a função dessa vitamina aqui ó funções dela não organiza que é um dos do é uma das partes mais importantes que eu acho que é você entender o benefício do produto entender também a lei é essa por que que as pessoas têm carência e por que o qual que a consequência dessa carência tá bom vamos lá vitamina E tem um papel fundamental no metabolismo de todas as células ou seja a vitamina essencial para todo mundo que ela é vai vai metabolizar todas as células ela atua como antioxidante protegendo as células particularmente as membranas celulares dos efeitos nefastos dos radicais livres pode ser galera aqui ó percepção aqui ó pode ser que alguma dessas palavras aqui sou estranho aos seus ouvidos só que aí você vai ter o teu papel é o que é ser um curioso por natureza e pesquisar nunca tire esse espírito de curioso de curiosidade de tá sempre pesquisando não entendi o que é rádio que é antioxidante vai pesquisar e o próprio o próprio site aqui tá trazendo aqui pra gente aqui uma explicação é inclusive vou deixar esse site aqui na descrição desse vídeo aqui o componente está envolvido na manutenção e reparação das células e do dna proteger nas células das lesões causadas por por radicais livre que contribui para algumas doenças crônicas e para o envelhecimento gente se você não entendeu toda vez que você entender a via palavra antioxidante se tem você tenha em mente que esse antioxidante é um protetor das células tá protetor das células ele vai proteger tuas células tá é principalmente de radical radical livre tem em mente que ele é uma 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 toxina química que ela prejudica as tuas células tá bom então antioxidante ele vai servir para proteger tuas células desses antes desses radicais livre que é proteger é criado pelo próprio corpo ou então por algum agente externo fumaça que madura é fumante né fumo e tudo e etc então essa principal essa principal o que explicação de antioxidante antioxidante ele é um protetor das células é por isso que antioxidante ela é ela é fundamental também no o nome da imunidade do sistema imunitário porque o sistema imunitário é um grupo de células e esse grupo de células vai proteger o teu organismo então essa esse grupo de células que protege o teu organismo ele tem que estar protegido também e isso a vitamina E faz para vitamina E está envolvida na função imunitária aqui acabou de falar para você é importante para a produção de glóbulos vermelhos e ajuda o organismo a utilizar a vitamina K aqui tem as fontes da vitamina E se você quiser dar uma olhada depois né e a carência outro ponto importante para gente a carência da vitamina E é rara é rara os bebês prematuros ou abaixo do peso podem apresentar deficiência nesta vitamina neste caso a suplementação pode reduzir riscos de algumas complicações que afetem a retina no entanto também pode aumentar o risco de infecções a vitamina E pode poder ser absorvida é necessária para a vitamina E poder ser absorvida é necessária a presença de gordura na parte do digestivo doentes com problema da absorção de lipídios tem maior probabilidade de desenvolver carência nesta vitamina a deficiência de vitamina E pode resultar em sintomas problemas neurológicos incluindo o equilíbrio e coordenação lesões no nervo digestivo fraqueza muscular e retina tem várias outras informações aqui da vitamina E mas por enquanto vamos ficar nessas informações aqui quero mostrar uma coisa aqui para vocês que é esse aqui ó a tabela Zinho aqui ó que eu produzi que o que eu fiz aqui para você entender a importância de você a colocar outros estudos em tabelas aí o que acontece é você vai pegou aquele artigo lá você tem que ter a capacidade de pegar aquele artigo lá e colocar eles aqui em palavras-chave dentro das tuas tabela Zinho ali outro artigo viu outra informação você vai lá pegou essa informação e escreveu aqui nessa tabela Zinho a tabela Zinho que fazia um dia que você fazer dessa forma aqui ó primeiro campo ali a vitamina que está estudando que a vitamina E os benefícios da vitamina E motivos da carência e consequência isso aqui para você ficar munido de argumentos na hora de você vender entendeu na hora de você vender a porque que serve isso aqui precisa para isso para isso para isso para isso é caso você não tenha isso vai acontecer isso entendeu então você vai ficar mais munido de de argumentos então aqui eu coloquei a vitamina E benefício Metabolismo de todas as células antioxidantes função imunitária para dois glóbulos vermelhos motivo da carência carência rara bebês prematuro baixa digestão de gordura consequências problema neurológico coordenação motora e equilíbrio fraqueza muscular lesão de retina tem outras quando vocês descobrir outros vão lá e colocar aqui tá bom galera agora eu quero convidar vocês aqui para o seguinte eu vou tô produzindo um curso completo chamado fera em vitaminas esse curso eu vou ensinar tudo vocês passo a passo é tática de vendas como que tá o mercado é vou ensinar para vocês aqui todas as vitaminas de A a Z como vender essas vitaminas caso em que você vai vender elas o curso ele vai tá bem completão para você aprender único exclusivamente as vitaminas se você quer participar vou deixar o link aqui abaixo de um grupo do WhatsApp entrou dentro do grupo do WhatsApp lá nesse grupo vou te mandar mais informações eu tenho certeza que você vai aprender muito 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 com essa com esse curso novo de chamado fera em vitamina para vocês então vai lá agora é muito obrigado se ficou aqui tchau tchau e até o próximo vídeo